O Ministério Público ofereceu nova denúncia contra o ex-prefeito de Alfenas, Luiz Antônio da Silva, o Luizinho do PT, e mais oito pessoas por fraudes em licitação e crimes contra a administração pública. Segundo o MP, a denúncia é um desdobramento da operação Portfólio realizada para apurar ações de uma organização criminosa que atuava na Prefeitura da cidade. Os crimes apontados na denúncia foram cometidos entre 2020 e 2022. Entre eles estão a integração de organização criminosa, embaraço à investigação, contratação direta e ilegal, fraude em licitação e contrato administrativo. Também falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva. O Ministério Público estima que os valores desviados chegam a 4 milhões de reais. Durante as investigações, foi identificado um esquema para o desvio de recursos públicos por intermédio de empresas do setor de loteamentos beneficiadas por agentes políticos em detrimento de outras possíveis interessadas em contratar com o poder público.